Música Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, nossa equipe técnica. Quero saudar de uma forma muito especial, já o vereador Almir Vieira, o relator, bem como também o vereador Adriano Pereira. Por haver quórum regimental, damos por aberta a nossa presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Consulto, senhores vereadores, para a dispensa de leitura das atas da reunião ordinária do dia 3 de março e da reunião extraordinária do dia 5 de março, encaminhados pelo e-mail e agora aprovada e coloca-se, então, as assinaturas. Peço, então, ao vereador Almir, faça a leitura do primeiro projeto, 1931. Senhor presidente, público que nos assiste, equipe técnica, os projetos que estão aqui já foram aprovados todos na Comissão de Constituição. O primeiro projeto é o projeto de lei complementar, número 1931, de 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera, acrescenta dispositivos na lei complementar, número 174, de 15 de junho de 1998, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal de Turismo e a criação do Fundo Municipal, a ele vinculado e das outras providências. Senhor presidente, meu voto é favorável. Vereador Adriano, favorável. Favorável também é a comissão seguinte. Segundo projeto desta tarde, senhor presidente, projeto de lei complementar, número 1933, de 2020, de autoria também do Poder Executivo, que altere e inclui dispositivos na lei complementar, número 827, de 5 de dezembro de 2011, que dispõe sobre as regras para inscrição em dívida ativa e para o parcelamento dos débitos de natureza não tributária no município do Menal. Senhor presidente, meu voto é sim. Favorável. Vereador Adriano. Qual é o seu projeto aí? Onde é que está o texto dele, a redação? Clica em cima lá. Em azul. Ele não está na pauta, não sei, não é? Ele estava na CCJ, foi para a CCJ, daí os projetos que passam na CCJ, eles vão para... Quando o cara falou... companheiro... Aí eu disse, eu tomo do trânsito. Isso aqui só fala do parcelamento, né? Uma das inovações é que ele pode reconhecer a prescrição já no próprio, antes de executar o débito, no caso de transcorrer os 5 anos sem que a administração pública execute, já de ofício, ele já pode reconhecer a prescrição, ou mesmo o parcelamento. Então não precisa de uma ação executiva, de uma ação judicial para lá decretar lá na frente. Então não há um ganho nesse sentido, não precisa mover a máquina judicial para... Favorável. Favorável também a comissão seguinte. Projeto de lei 580. De autoria da mesa de leitura, que constitui a comissão legislativa temporária especial de acompanhamento e fiscalização do contrato da BRK ambiental com o município de Blumenau. Favorável, senhor presidente. Primeira doutora Adriana. Favorável. Projeto de lei 1.205. Eu vou ser o relator. Projeto que vossa excelência mencionou, 1.205 de 2020, de autoria da Comissão de Finanças, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Blumenau do exercício financeiro de 2017. Favorável, senhor presidente. Bora ali. Obrigado. Aqui aparece o decreto legislativo. Meu Deus, deu pano em meu aqui. Dá aprovação de contas? Abstenção. Favorável, comissão seguinte. Projeto de lei, a emenda aditiva número 1.205. Só um minuto, senhor presidente. Deu um tilt aqui no meu computador. Pode botar ali para mim, graças. Gabi. O senhor mencionou a emenda, não é, senhor presidente? Exato. A emenda aditiva número 1. É de autoria do vereador Alexandre Caminha, que remunera a redação do parágrafo único como inciso primeiro e acrescenta o inciso segundo ao artigo primeiro vinculado ao projeto de lei número 7.863 de 2019, de autoria do vereador Alexandre Caminha, que dispõe sobre a divulgação da presença de glúten e ou lactose nos cardápios de bares, restaurantes, hotéis, fast foods e similares no município de Brumenau. Favorável, senhor presidente. Vereador Adriano. Tá, o vereador. Matias fez uma emenda ao projeto Caminha? Um aditivo, é. Ele mesmo, o Caminha fez. Sobre a questão. Obrigado. 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 Favorável. Favorável e a comissão seguinte. Projeto de substitutivo global número 1, 2020. De autoria do vereador Alexandre Caminha, que dispõe sobre a circulação de vans, ônibus escolares nos corredores exclusivos de ônibus no município Menal. Vinculado ao projeto de lei nº 7.795, 2019. De autoria dos vereadores Alexandre Caminha, Almir Vieira, Jovino Cardoso Neto, que dispõe sobre a circulação de táxi, ônibus, vans escolares nos corredores exclusivos de ônibus no município de Brumenau. Objeto outros. Favorável, senhor presidente. Vereador Adriano. Esse também não estava na pauta? Ele faz a retirada, o substitutivo só faz a retirada do táxi, mantém os ônibus e as vans escolares. O texto é o mesmo, só não inclui os táxis. Mantém as vans e os ônibus escolares. Isso. Isso é uma polêmica aí. O projeto está pronto para votação. O projeto inclui ônibus escolares, vans e táxis. Tirar os táxis. Daí o vereador apresentou um substitutivo com vans e ônibus escolares. Porque é corredor de ônibus, né? Daí daqui a pouco é corredor de ônibus, de vans e tal. Aí se quer se colocar mais alguns nos corredores, mas aí há a distinção de... Agora, uns sim, outros não. Aí onde é que vai parar isso? Daqui a pouco, ah, os vereadores são contra taxista. Os vereadores são contra Uber. Os vereadores são contra vans. Aí fica um... Fica complicado essa questão. Eu vou me abster. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei nº 8.034, 2020. De autoria do Poder Executivo que autoriza a venda do posterior, o autógrafo outorga a escritura pública de compra e venda... Só uma pergunta. Esse projeto anterior não é inconstitucional? O parecer é contrário, inclusive do projeto. Mas o projeto passou, então o substitutivo também... Veio com toda a inconstitucionalidade para finanças e vai seguir para... Segue, segue. ...pro plenário. Segue, a gente passou. Mas é inconstitucional. O projeto tem parecer contrário. Está ok. Desculpa, relator. Voltando aqui, então, o projeto de lei nº 8.034, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a venda e posterior outorga de escritura pública de compra e venda do imóvel por meio do programa habitacional para atendimento à população de baixa renda. Favorável, senhor presidente. Vereador Adriano. Vereador Almir, entender esse projeto aí? Sim, o que eu... Comprar terreno? Para fazer mais de casa da minha vida? Não é, porque com volta e meia passa projetos aqui e a habitação e a regulação fundiária continuam andando para trás. Falando nisso, V. Exª tem que fazer uma reunião nova, não? Está na hora, não? Exatamente. Estão fazendo o lar legal funcionar agora. O senhor estava fora aí e já fizeram algumas coisas aí. Que boa. Estão fazendo. O governo está tocando para frente agora. Boa notícia. É, o governo está tocando. Vamos adotar o lar legal aqui. Sim, o governo está tocando. Então está bom. Fizeram lá no... No Horto, né? Através do lar legal. Fica feliz o saudoso... É, Dio. Lédio. Lédio. Posso dar sequência, presidente? Seu voto. Favorável. O meu também favorável. Projeto de lei, 8.037. De autoria do vereador Gilson de Souza, que dispõe sobre a proibição e prevenção diferenciada para homens e mulheres em eventos esportivos promovidos pelo município de Blumenau. Que prevenção diferenciada é essa? Eu não entendi esse projeto. Eu também. Eu gostaria de pedir vistas. Boa. É, concedida. Não sei. Se tiver alguma coisa diferenciada, tem que ser visto. Mas tem que entender o que ele quis dizer com isso. prevenção em um evento esportivo, por exemplo, em uma corrida, sei lá. Não vota, né? Se dá uma medalha diferente para a mulher, para o homem, o que é? Não sei. Queria entender isso aí. Dá uma caixa de cerveja para o homem e dá uma panela para a mulher. Não sei. Senhor presidente, não tem mais nenhum projeto em pauta. Na minha parte, está encerrado. Está encerrado, então, a nossa comissão de hoje. Convido os senhores vereadores para terça-feira às 14h30. Obrigada.